Salve, salve rapaziada! Geração Gamer chegando com mais um vídeo de Bomba Pet pro canal no modo exclusivo do Bomba rumo à Copa. E a gente tá disputando a vaga pra Copa de 2026, estamos aí nas eliminatórias e temos que convocar a cada jogo uma seleção, né? Por enquanto eu tô mantendo essa convocação, vocês curtiram bastante aí também nos comentários. A gente conseguiu duas vitórias e um empate no último vídeo, vamos manter, né cara? Mas deixem sugestões de outros jogadores que vocês acham que deve ter uma chance. Lembrando que a toda partida a gente convoca a seleção, só quando chegar na Copa realmente que vai ter a convocação final. Isso se a gente chegar na Copa, né? No momento o Brasil é o oitavo colocado, a gente conseguiu os últimos sete pontos nas últimas três partidas, de resto a gente era o Lanterninha. Tamo em ascensão, cara, aí tamo doidinho, é claro, pra chegar logo nesse G4 ou no máximo aí na quinta posição. Artilharia das eliminatórias, o Luizito Soares do Uruguai tá com cinco gols. O melhor do Brasil é o Neymar Júnior que tem dois marcados. Nosso calendário hoje temos Bolívia, Uruguai e Colômbia, cara. Aí vai faltar só mais uma partida pra terminar o primeiro turno das eliminatórias. Tá aí bem tenso, hein? Eliminatórias da Copa, cara. A gente vai na altitude de La Paz pra encarar a Bolívia e a gente mantém o mesmo time que vem jogando ultimamente. Preparados pro jogão? Na tabela vocês já viram que a Bolívia é a única seleção que não somou um ponto sequer, mano. Tá com zero até agora. Bora lá então, concentração total. Deixa o like se você ainda não deu, se inscreve se é novo, ativa o sininho e se curte futebol mobile, dá uma conferida no Geração Gamer 2. O link tá na descrição. E vamos! Bola tocada já pro Antony e chegamos de frente! O zagueirão boliviano tirou o que seria 1x0 pro Braza. Emerson Royal, sai jogada aí pro Ney. Vamos tentar encarar, cara. Neymar ainda tem bem velocidade aqui. Estamos em 2023, vamos chegar em 2026. Não sei se ele vai tá bem fisicamente, mas a gente tem que aproveitar o máximo do camisa 10. Ele já cobra, inclusive rapidinho ali pro Casemiro. Dele pro Emerson. Bora Antony, escapa do primeiro. Chega, chega, tranquilo. O time é bom, a Bolívia marca mal. Bola tocada pra entrada da área pro Vini. Guilherme Arana. Vamos lá, ele tomou a vaga de titular nessa lateral esquerda. E tá jogando bem. O Vini adianta aí com o Ney. Vamos lá Antony, toma ali bola. Espera a aproximação, tem passagem do Emerson. Vai Emerson, linha de fundo, olha pra área. Capricha nessa. Mandou pro Vini, escorou pro meio da bagunça. Mas a gente tocou muito a frente ali pro goleiro. Mais um chutão, Arana protegeu ali, mas deu ruim, ó. Tá ligado que a Bolívia aqui vem pro ataque, linha de fundo. Fintou, chutou em cima do Arana. Mais uma pros bolivianos. Vai tentar o cruzamento, a jogada individual. Meteu na área. Arana atira tranquilo. Aí o Ney pro contra-ataque. Arra, véio. Essa jogada era boa. O Vini tava passando, ele ia disparar, mano. Ia acelerar no máximo ali. E a gente teria a chance do 1x0. Não sei se o Hendrick sentiu, cara. Mas nessa partida ele não tá bem. E dessa vez eu vou colocar o Gabigol, hein, mano. O Gabigol não tá jogando. Jogou só na primeira rodada. Mas vamos dar uma chance pra ele. E eu vou meter o Renan Lodi aí também, ó. Vamos tirar o Arana, descansar ele. Porque o Renan Lodi tá com gás. Camisa 10, boliviano, hein. Na altitude a bola corre muito mais rápido que o normal. Olha só a testada. Eu tô falando, mano. O Bombapete tem altitude também, meu irmão. Olha a traulitada de cabeça. A bola pega muito potencial. Muita velocidade. Emerson, carrinho que passou batido. Bola que sobra. Militão recuperando. Aí o Emerson. É agora, cara. Pra encaixar esse contra-ataque. Vamos, Anthony. Tá marcado. Limpa, velho. Ah, essa bola saiu, velho. Já limpou. Já deu ruim. Olha só a Bolívia chegando. O Renan Lodi. Fecha a conta agora, mano. Pra esse contra-ataque. Bora. Só vai, Anthony. Dele pro Ney. Já pintou o primeiro. Levou vantagem na falta. Aí uma alvadeza pro Gabigol. Tava traulitado, mano. Encaixado entre dois marcadores ali. Ele não conseguiu sair fora. Olha a Bolívia de novo, hein, mano. 38 minutos. É uma vergonha a gente não conseguir fazer um lance até agora. Agora de tão perigo no segundo tempo. Quem sabe nessa. Boa, Anthony. Boa, Anthony. Já finta. Quem vem fechando é o Vini. Deixou pro Gabi. Do Gabi pro Vini de novo. Vai pintar. Boa, Vini. Bota na frente. É agora, Brás. É agora. Vai, Vini. Limpa. Capricha. Vini. Ah, mano. Vinícius Júnior, velho. Não é possível que a gente perdeu uma chance dessa. Olha só, moleque. Tava de frente pro crime. Aí o Vini Júnior. Capricha a malvadeza. Com o Gabi. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Gol. Gabi. Gol. Gol do Brasil, molequeada. Gabi, Gabi, Gabi. Gabi. Gol, parça. Vai lá, Gabi. Na prorroga. Nos acréscimos, aliás. Jogada do Vini. Cria da base do Flamengo. Tocando pro Gabi. Que no momento tá no Mengão. Aí não tem, né, velho. Toca pro Gabigol. Que é gol. Vamos ver o que vai dar agora, hein, mano. Uma zebraça tava acontecendo com esse empate. Ainda bem que a gente faz uma zero gol desse cara. Gabigol decidiu na altitude de La Paz. E aí a gente vai seguindo, mano. Vai subindo na tabela. E tá na hora da gente convocar aqui o Gabriel Martinelli, né, mano. Ele brilha lá na nossa série do Geração Gamer 2. E aqui na vida real ele merece também uma chance na seleção. Difícil tá sendo arrumar a vaga, né. Mas a gente já deu chance pro Pedro. O Pedro não fez gol. O Gabi fez. Então vamos manter o Gabi, né. A gente deixa o Pedro fora da convocação dessa vez. Terceira vitória seguida. Nos coloca na quinta posição. Nesse exato momento a gente tá disputando a repescagem aí. A última vaga caso a gente vença o time da Oceania. A seleção de lá. E apesar do gol do Gabigol, a gente mantém o garoto Hendrick como titular, mano. De olho lá em 2026. Onde ele vai tá no auge da sua idade, né. Na forma física e tudo mais. Boa, Vini. Boa. Boa demais, cara. A bola não saiu. Aquela jogadinha manjada do PS2. Agora dá o tapa. Volta pro Ney. Limpou bonito. Olha o Neymar. Capricha. Na hora do chute desarmado. Emerson Royal pega. Tem o Anthony. Bola rolada. Capricha Anthony no colocado. R2 apelão. Bola foi no meio. Aí o Royal tira. Olha os uruguaios, mano. De olho. É uma seleção muito forte. Bola com o Ney. É o grande desafio. A gente tá jogando em casa. Então temos obrigação de vencer. Vini já liga o turbo. Chega alguém na área. Pelo amor de Deus. É tua, Hendrick. Não pode perder, Hendrick. Ah, cara. A gente fez tudo certo. Seguramos pouco a barra. Mas o fato é que a gente tava correndo, né? Aí o chute sai isolado. Vini Jr. Vai, Vini. Vai, Vini. Vai, Vini. É agora. É agora. Manja pra cima. Pra cima da marcação. Vai, Viní. Isso. Júnior. Caraca, velho. A gente teve uma chance de ouro. Velocidade dele ali ajuda muito. É o Paquetá. Adiantou pro Casemiro. Vamos pro drible. Já botou. Foi na frente. Marcação vem, mas ele ganha. Aí o Ney. Vai, Ney. Capricha. Antony. Finta. Boa, Antony. Limpa todo mundo ali. Rola ela no Hendrick. De frente. Pra que que eu fui dar mais um toque pra adiantar a bola? Os uruguaios vêm. Vêm descendo ali no perigo. Neymar aperta. Boa, Ney. É agora. Vamos, Vini. Vamos, Vini. Chama o Hendrick. Capricha. Não, mano. Mais uma falta ali. A gente bate ela rápido. Casemiro, Antony. Sai daí, cara. O Neymar atrapalhou, velho. Agora simbola nele. Vamos, Cazé. Vai, vai, vai. Capricha na bomba. Chutou forte, mas no meio do gol. Temos um esquenteio. Vamos bater uma curta, hein. Com o Antony. Quem tá na área, mano. Opções, opções. Todo mundo marcado. O Antony segura. Achou o Paquetá. Dominou. Já batendo. Sobrou pro Vini. Ei, Vini Júnior. Furamos a cabeçada. Larana com o Vini. É hora, Bras. É hora de trabalhar essa Hendrick. Boa finta. Tocou. Girou bonito o Antony. Dá pra chutar. Saiu mascado. Boa. Aí, Vini. Vamos trabalhar. Hendrick pro Antony. Antony. Boa de novo. Mais um lance. Aí o Ney. Girou. Rolou pro Hendrick. Na canhota, né, velho? Era um chute pra direita. Já tem perigo, hein. Saiu rabiscando. Valverde. Bateu de longe. Bateu muito forte. Tá aí. Mais uma, mano. Pode ser a última do jogo. Capricha, Hendrick. Olha aí. Olha o Ney. Olha o Ney. Olha o Neymar. Neymar Júnior. Tem bola na rede. Tem gol da Seleção Brasileira. Gol de Neymar. O terceiro dele nas eliminatórias da Copa 2026. Vai pra cima deles, Ney. O Hendrick meteu um bolão. E o Neymar, é claro, apareceu aí como elemento surpresa. Galera aí do Uruguai. Tava marcando os atacantes. Esqueceram que o Neymar chegava. Olha aí. Boa, mano. De olho nessa, ó. Aquele talento, né. O Hendrick, ele joga muito. Deu um tapinha. Marcação Uruguaia. Ficou na saudade. O Neymar saiu sozinho com o goleiro. Aí o Emerson. Caraca, fim de papo, mano. Fim de papo. Hoje tá danado, hein. As vitórias só no último lance. Só nos acréscimos do jogo. Vamos manter novamente essa convocação. O Martinelli ainda não teve sua chance. Mas quem sabe daqui a pouco, né. Luiz Dias, Rames Rodrigues, Falcão Garcia, Juan Quadrado. Uma seleção fortíssima. Essa seleção colombiana. Bora pro jogo. E vamos buscar a vitória. A gente tá jogando de azul. No uniforme lindo aí do Braza. Chegou no Durant. Vai. Voltou jogada pro Medina. Tenta na linha de fundo. Marquinhos saiu ali da defesa pra recuperar na latera. E o contra até que é todinho nosso. Com o Malva desacelerando. Adiantamos a bola no R2. Vai pra linha de fundo. Nossa, mano. Eu já toquei pra ver se alguém chegava finalizando. Goleiro foi bem. Volta a Brasa. Aí, Hendrik. Não chega nele, mano. Bora, Marquinhos. Tentou na primeira. Voltou de novo. É a Colômbia. Juan Quadrado. Vamos no carrinho. Cazé. Não pega na segunda. A Colômbia vai, mano. Vai deixar o Quadrado entrar dentro do gol desse jeito. Vai deixar ele entrar dentro do gol. Aí. Tranquilo. Tem o Vini. Posição. Posição. E limpou o goleiro bonito. Seria um golaço do Vini. E eu acho que tava na mesma linha, hein. Cadê o VAR, mano? Aqui tem VAR. Só que eu apertei... Ah, mano. Não tem VAR. No outro Bombapete tá escrito, ao invés de replay, tá escrito VAR. Falcão Garcia. Veterano demais. Mas com aquele capricho, né? Artilheiro. Volta a jogada. Luiz Dias. A cabeçada do Durant. Colômbia já atacando ali. Bola na área. Não tinha ninguém. Passou por todo mundo. Vamos tirar agora, ó. Tem contra-ataque. Aí o Cazé. Vamos, Ney. Bora. Bora, mano. Acelera. Espera alguém vir pra gente tocar. Isso. No Hendrick. Ficou sozinho. Rolou pro Vini. Perdeu o Vini Júnior. A gente fez a jogada toda certinha, mano. Eu segurei. Bombapete, né, cara? Bombapete é muito sensível. Vocês viram aí embaixo, né? Três alterações. Martinelli vem pro jogo. Bruno Guimarães também tá ali. E o Gabigol. A gente bota dois do ataque e um jogador de volante. Bora, bora, bora. Vai, 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 Emerson. Rápido, cara. Rápido, time. Vamos, Ney. Bora. Isso. No Gabi. Agora, Gabigol. Tenta achar espaço pra finalizar. Tem o Ney passando. Ele rolou. Mas rolamos forte. Bruno Guimarães volta. Mais uma, hein, cara. Gabigol. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Deixou no chão. Deixou na saudade. Linda jogada. Defendeu Neymar. No rebote. Quase, quase, mano. Gabigol tá insinuante, né? Tá partindo pra cima e tá fazendo um grande episódio. Quando ele foi pedido, foi chamado, ele tá correspondendo. Guilherme Arana. Tranquilo, cara. Manda. Manda, time. Vai, Gabi. Vai, Antony. Vai, Seleção Brasileira. Quem tá ali mais atrás pra chegar chutando não aparece. O Antony carrega. Manda. Uma bomba pra fora. Melhor chance. Fora aquela que o Neymar, que o Vini Júnior perdeu sem goleiro. E fora o que o juiz roubou na jogada que o Vini limpou todo mundo. E acaba o jogo, manos. Fim de papo. Brasil e Colômbia 0x0. Mas a gente é responsável, né? Pelo menos naquele gol do Vini. Sem goleiro. E também o que a arbitragem nos roubou. Olha, o melhor jogador, o MVP, foi o goleiro Alisson. Apesar dele não ter trabalhado tanto, né? Era melhor dar a nota ali pro jogador colombiano. Na verdade, o jogador que aparece ali, molequeada, é do nosso time, né? Não quer dizer que é o melhor de todos, mas é o melhor do nosso time. E tem mais convocação. Vamos manter essa aí de novo. Eu quero que vocês deixem nos comentários mais sugestões de jogadores que devem ser chamados ali. Nem que seja pra jogarem uma partida. Após os episódios de hoje, a gente segue, ó. Nossa, mano. Quatro, seis jogos de invencibilidade. Sendo que são quatro vitórias e dois empates. E com isso, a gente alcança aí o G4, né? Estamos estagnados na quarta posição. Já garantimos uma vaga direta pra Copa. Por enquanto, tá o Paraguai na liderança, surpreendendo. Com 17, Argentina e Uruguai. 16, a gente tem 15. Equador ainda tá na repescagem. E olha a Colômbia. Apesar de ter uma seleção fortíssima, eles estão em sétimo com 12 pontos. E a Bolívia segue, mano, zerada. Zerim, zerim. Com 21 negativos de saldo de gol. E a artilharia Almiron. Almiron passou, mano. O Luizito Soares. E olha o Vidal, mano. Volante chileno tem seis gols marcados. O melhor do Brasil segue sendo o Neymar. Agora com três marcados. Tamo junto e até o próximo vídeo.